Fala aí pessoal, já tá na hora com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte Tô voltando rapaziada, dessa vez pra trazer um combinho bem roubado aqui pra vocês, eu diria Como vocês viram aí no último vídeo, eu fiz Zenkai no Majin Buu e agora eu decidi que eu tô focando bastante na minha equipe de E-Generation Tanto com Zenkais, quanto com Z-Powers e tudo mais Então, primeiramente, mano, eu fiz um showcase entre aspas superficial lá atrás, né, alguns meses atrás Do Demon King Piccolo, mas eu não queria trazer outra showcase Então eu decidi trazer um combo que eu achei muito interessante, né, que é dele com a 21, mano Tipo, ela causa bastante debuff, ele tem um potencial de dano muito alto, então isso já ajuda bastante Ela tem as cartas verdes que ajudam bastante na extensão de combos e também dá ki pro próximo personagem Quando ela vai pra Standby, né, ela dá ki pro próximo Generation que vem, pro próximo personagem no geral, se eu não me engano Então, o DK também se beneficia muito disso, porque ele já recupera ki automaticamente, né Ele já tem a habilidade dele sozinho recuperar o ki, então é basicamente ki cheio Quando você troca pro Demon King Piccolo E ele também tem uma habilidade de reload das cartas na carta verde Então, você consegue prolongar muito os combos com a 21 e o Demon King Piccolo Então eu achei isso muito interessante e, obviamente, muito roubada, mano Então eu decidi trazer essa, digamos que, nova dupla invencível entre aspas, entre muitas aspas E, mano, o vídeo ficou muito foda Tô gravando essa introdução aqui depois de ter gravado, as partidas foram muito boas E, mano, antes de começar o vídeo, eu queria passar dois recados importantes pra vocês O primeiro recado é que tem muita gente que assiste aqui o canal e não é inscrito Então, mano, eu tô trazendo vídeo todo dia, basicamente Tem dias até que tem dois vídeos Então, mano, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos O canal tá bem mais ativo, né E o segundo recado, mano, é que eu vou começar a fazer lives lá na plataforma roxa Então, me segue lá, a gente tá quase com 250 seguidores, se eu não me engano Lá pro meio do ano, no máximo, rapaziada, vai ter muita live Vai ter muita live mesmo, eu vou tentar trazer outros conteúdos Enfim, o canal vai melhorar muito a qualidade Por enquanto, aguardem, sigam lá De vez em quando eu vou tentar trazer uma live lá E de PVP, jogando com inscritos, outros jogos Enfim, vai ter algumas lives lá de teste, digamos assim Mas mais pra frente vai ter muita live, lembrou? Então é basicamente isso Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá muito foda Partiu! Mais uma, rapaziada Beleza Eu vou tentar não jogar com o Buu, né Eu vou tentar trazer partidas que eu não jogo com o Buu Pra gente focar mais no DK E na 21, e até mesmo no céu, né Porque como o meu Buu não tá Não tá fluo em Ka Eu não vou trazer uma gameplay, digamos que incompleta Mas não vou fazer um erro Eu vou usar o RR Ou o DK Porque o Buu também não tango Mano, eu vou dispensar um Eu espero que ele não acerte, apesar de não ser uma desvantagem tão gigante. Aí beleza, mesmo que eu forja o Special Skill, dá pra ter acertado. Até aí tranquilo, moleque. É, tem que estar força ali e fazer o RR no céu, né? Pra gente tanto pegar a transformação e ter que impedir ele, né? Nossa, aí é fome. Nossa, então é um suquinho. Ah, então foi tristeza esse sim. Olha o dano que a 18 dá, cara. Só acho que eu tinha um céu, mas se não... Será que dá hitkill? Eu acho que não. Aí, beleza. É, foi praticamente um hitkill isso. Eu vou usar o DK pra finalizar. A gente 1 logo. O Domingo ali tem um dano escroto, logicamente, né? Ele tem a velocidade pro Shakar também, cara. Eu não conseguiria levar com a gente 1. Ih, eu também não consegui levar com o DK. Muito bom! Ótimo. Um buffzinho brabo, mas eu não vou arriscar. Com certeza eu não conseguiria levar. E ó, já tem outro RR por causa do DK, mano. Então é muito roubado, rapaziada. O DK é roubado demais. Saber que ele ia atacar, conseguiu a Perfect. Então de boa. Eu não vou fazer outra RR, mas... Eu poderia finalizar de certa forma mais rápido, né? Como eu tô dizendo, a equipe é roubada, rapaziada. Não é exatamente a mais forte, mas é a mais chata. Aí, sem dúvida nenhuma, né? É a equipe mais chata de se enfrentar. Ah, já vou bem. Não deveria ter tomado esse sim. Meu Deus. Ah, o que você vai, RR? Hum, o que você vai? Acertei ainda. É tranquilo, a primeira partida foi relativamente boa. E o céu não vai causar um dano tão alto porque ele mal tem estrelas, tá ligado? Mas enfim, agora para mais um. Bom, time de fusão dessa vez com o Goku no meio, não entendi. Não foi perfeito, beleza. Vamos tentar colocar o céu. Ah, não deveria esperar isso. Ah, quanto mais rápido a gente ter o céu completo, digamos assim, melhor. É, mas esse Gotenks aí, o que você está fazendo não? Não é bot, rapaziada. Tipo, o cara real está usando esse aqui. Não faz sentido, ele está no rank mais alto que o meu, tá ligado? Ele ficou no rank 42. Aí eu te pergunto, por que ele está usando o Gotenks? Hum, não sei. Eu realmente não sei. Não estou zoando o cara, não estou desmerecendo o cara, é de longe disso, por exemplo. Isso é realmente estranho. A gente vê pouca gente usando esse tipo de personagem relativamente defasado, né? Será que mata? Quase. Vou cruzar ele, então, que é até legal. Vocês vão sair de skill? Quer dizer... Não, não consigo, beleza. Eu acho que ele vai colocar o Godita. A gente obviamente troca pelo céu. Vou usar especial skill agora. Não é que ele vem de Tekko? É, eu acho que não. E vem de Tekko. Não é que o cara vem de Tekko, velho. Beleza, só sobrou o Godita. Vamos ver que ele vai fazer um RR. Nossa, eu fiz especial move, só que eu errei a carta, mano. Tipo, eu soltei o dedo, tá ligado? Para dar especial move. Mas não tinha apertado. Beleza. Tá. Não, só olha o dano. Não, o Godita é super ruim, cara. Nem que eu falo que o Godita é ruim. É só usar direito. Lógico que ele não está top tier, porque top tier é... Né? Zenkai. Zenkai que é top tier. Tiers é só Zenkai. Vocês tem que entender isso? Ah, acertei. Mas não era para acertar, né? Tá de boa. Será que dá um hit kill? É, mas eu acho que ele vai usar ult. Então eu não posso. Ai. Nossa, isso ferrou. Hit kill. Ah, mas tá 3 estrelas. Não vai dar hit kill, não. Nossa, muito pouco. Muito pouco, mano. Aí, beleza. Mais uma partida ganha. Essa partida foi meio discrepante, porque o cara não tinha Zenkais, né? E vocês estão ligados. Tipo, só o Zenkai da 21 e do DK já acrescenta bastante no dano, né? Mas, enfim. Bora para a próxima. Bom, rapaziada. Nesse caso, eu decidi usar o Bull. Tá, beleza. Por causa do Vegeta. Não fiz strike, não contou. Beleza, jogo. Beleza, jogo. Tá de boa. Então tá tranquilo, hein? Olha o que o DK faz com esse Piccolo, tá ligado? Esse Piccolo. Olha o que o DK faz com esse Vegeta, mano. Super tranquilo o dano também, graças a Deus. Merda. O PK vai rodar pra ele. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que ele conseguiu atacar, mano. Com certeza. Dá pra usar essa cartinha maravilhosa aqui. Na verdade não dava, ele musculou de novo Blash, 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 blash Boa, moleque Tranquilo Tem o Perfect ainda Olha o dano que o... Quer dizer, olha o Kick Que o Demon King Pico recuperou, mano Olha que maravilha Então a gente tem uma extensão de combo aqui Extensão de combo bem grande Olha, não teve chance, mano Tudo deu certo pra mim basicamente nessa partida E mano, OP, OP, o combo O bom também que não deu pra mim usar tanto o Buu Como eu disse, eu quero demonstrar ele melhor depois, né Ele não tá nem com as habilidades de Zenkai O combo, mano É muito OP esse combo De extensões de combo Principalmente da 21 E do Demon King Piccolo, mano Porque se você pegar a situação certa, que foi nesse caso Não acaba as cartas Não acaba Se você pegar uma sequência certinha de cartas Se você pegar uma sequência especial skill Se você pegar uma sequência infinita Bom, não entendi muito bem Qualquer desse cara O equipamento tá bem estranho Não, não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais É muito bom pra cá tirar esse Cell Inclusive com a 21 Então Tem a proteção Certo ali, né Digamos assim Pro 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 Tá de boa Vai dar bastante dano De qualquer jeito E a gente consegue finalizar a primeira barreira de vida desse Cell Tá, beleza. Vamos ver se eu consigo fazer uma troca certa. Uma sequência certa pra conseguir pegar o Black Verde com o DK. Pode ser o Broly também. Foi o Black Verde, não. Eu acho que o DK já vai puxar a cartinha dele. Que boa. Fazer RR pra... Mano, é poucas ideias, tá ligado? Regeneration é poucas ideias. Se tiver que fazer 2 RR, passa. Eu peguei esse equipe por causa disso, mano. Tenho Zenkai OP e vou pipocar 8 RR, não quero saber. Eu sempre fui anti-RR. Mas os caras fazem 8 RR em linha e tem que responder a altura no mínimo. Vocês não acham? Tá de boa. Vamos roubar o RR do cara também. Ele vai vir de teco. Não? Ah, serrou minha brisa, rapaz. Não tem problema. Que a gente serra a brisa dele também. Não tem problema. Tipo a bagaça. Mandar Blast. E Strike. Trago o perfect. É. Se ele fizer RR, bota o Senna. Não. Aí, deu ruim. Se ele fizer RR, conseguiu uma ótima vantagem. A equipe é chata, é porque ela é realmente muito chata. Aí outro RR, mano. Se eu quisesse fazer o TRR nele, eu fazia outro RR nele, mano. Chata, chata demais. A equipe muito roubada. Bora pra mais um. Calanga Fivo, rapaziada. Mano, ele veio de Golden Fizz, ó. Corajoso. Dá pra não fazer Backstash. Backstep? Sei lá, eu não lembro o nome. Backdash. É isso o nome, Backdash. Dá pra não fazer isso tranquilo, logo que tudo indica. É, dessa distância não tinha como, né, meu paciente. Pô, ele fez uma... Mano, eu mosquei demais, velho. Ia dar muito dano isso. Vai dar muito dano de todo jeito. Olha isso. Olha, vai trocar. Tranquilo demais, porque a gente tem a extensão de combo. Sacado. Qual a carta que eu puxo? Se eu acho, não foi legal. Preferi um Strike. Vamos aí, moleque. É, ele tá... Muito rápido. Vamos botar uma fecha que ele tem a R aí, não. Muito perto, meu parceiro. Vamos fazer esse Argent. Boa. Prejudi que foi ótimo. Mano, ele tá moscando muito nessas Nessa de esperar eu fazer algum combo, tá ligado? De esperar eu tomar uma atitude pra usar um especial skill Então, nessa daí ele vacilou bastante Vamos tentar finalizar logo o Freezinho aí Aí, finalizamos o Tukalango Perfect Vanish Coisa buena Foi perfect? Não, eu tomei um combinho ali, não tomei? Não lembro, rapaziada, não lembro Vou fazer RR Beleza, mano Bom, deu pra demonstrar bem, de certa forma, a equipe A equipe não, né? O combinho aí, absurdo que fica Do Demon King Piccolo com a 21 A 21 não tá full estrela aí, nem full soulbush, como eu disse O Buu, pô, tá sem cá level 1, basicamente Eu não tenho cristais, quer dizer, não tenho soul E nem Zenny pra upar ele agora Eu tô terminando de upar 21 já pra conseguir aí gastar todas as minhas energias Pra conseguir a souls pra upar o Buu, mano Mas enfim, é uma equipe muito boa Regeneration no geral, tá ligado? Então tem como você usar esse combo aí De 21 com DK e a Android 21 nova Com o Cell, como eu tô demonstrando Com a 21 roxa, por exemplo Dá pra você usar, mano, de diversas formas Substituir o DK pelo Piccolo, né? Se você tiver ele com o Zenkai, né? O Piccolo Legendary Finish Então, mano, essa equipe é muito chata No geral ela vai ser muito chata Causa bastante debuff Rouba Dragon Ball se você tiver o DK Recupera bastante vida Não só com o DK, né? Com a recuperação de vida dele Que é sempre tá recuperando um pouquinho de vida Eu tenho o Buu também pra recuperar bastante vida Então, mano, é regen Vocês sabem como é É muito chato Eu escolhi essa equipe porque Além de eu gostar bastante de Regeneration Tipo, é a minha segunda equipe preferida Do game E a, na minha opinião Pra mim, é a segunda equipe Que eu melhor jogo, né? Depois de low Então, eu decidi investir bastante nessa equipe Demorou? Então, mano, é basicamente isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, seu compartilhamento E inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse Eu vou ficando por aqui E até a próxima